Mais uma vez, muito bom dia meu caro Alex Santos, bom dia ouvintes do Super Manhã Santa Cruz, estou de volta no seu programa, agora de outro ponto do centro de Santa Cruz, estou aqui na belíssima loja Maremóveis, onde toda terça-feira você sabe, a dona de casa, o rapaz, o homem, a mulher, corre para o pé do rádio nesse horário, por quê? Porque é hora da oferta, é hora do flash da Maremansa, é sempre aquele produto que você queria, tudo que você precisa na sua casa, você encontra aqui na loja Maremóveis e hoje o Marcelino vai trazer três super ofertas, três ofertas bombásticas, ó, deixe tudo que está fazendo e venha prestar atenção, venha escutar, venha ouvir direitinho essas ofertas, porque são os três produtos que você está precisando, hein? Então, vamos lá, primeira oferta, depois tem a segunda oferta e a oferta bombástica no final do flash, bom dia Marcelino Muito bom dia Carlos Marcel, muito bom dia Alex nos estúdios da Rádio Santa Cruz M, muito bom dia a você que está em casa, seja pelas ondas sonoras ou seja pela essa imagem de alta qualidade, né? Que você nos vê nesse momento, agora pelas, como a gente pode dizer, pelas mídias sociais, né? É verdade, né Carlos? E o Chaga fica me perguntando, Marcelino, hoje qual vai ser o ponto, né? Ele está olhando ali para mim, Chaga quem não sabe é quem dá aquele suporte bacana aqui na da transmissão, hoje eu fiz de proposta escolher esse fundo aqui para você que está nos vendo, ó, olha que belíssima loja Maremóveis, se você pensar em cama boxe, viu Carlos Marcelo, aqui não é problema, viu? Se você é aquele cara solteiro, se você é aquele cara que está prestes a casar, ou se você já tem aquele relacionamento de mais muito tempo e está precisando daquela renovada no casamento, sabe Carlos Marcelo? Faço um convite para você vir. Quer dormir bem? Quer dormir bem? Vim aqui na loja Maremóveis e conferir essas belíssimas camas boxe que a gente tem e tem umas aqui que o pessoal fala assim, rapaz, só lá na Marem a gente encontra aquelas marcas dos sonhos. Estou falando das marcas, Carlos Marcelo, porque é importante frisar, porque a loja Maremóveis sempre trabalhando com as melhores marcas de colchões do Brasil. Vale ressaltar aqui, a gente trabalha com as marcas Reconflex, Ortobon, que todo mundo já conhece, a CamaEval, que é um sonho de consumo, enfim, de todo tipo, de todos os gostos, de todos os modelos, você encontra aqui na loja Maremóveis. Mas, Carlos Marcelo, você me fez um desafio na abertura do Flash Comercial para trazer três ofertas sensacionais para você não vir nem correndo, é vir voando aqui aproveitar a loja Maremóveis. Mas antes, eu tenho que destacar algumas das novidades aqui da nossa loja. Neste mês de abril, a gente está participando da campanha Ano Novo Premiado e o sorteio é dia 30 de abril. Portanto, vale ressaltar que você aqui nas compras da nossa loja vai ter um diferencial. Marcelino, que diferencial é esse que a loja Maremóveis traz? Você comprando esse mês, você está comprando e ganhando cupom dobrado. É a única loja que você compra e ganha cupom dobrado, porque a gente foi negociar com o idealizador da campanha e negociou um lote sensacional para você estar comprando e levando cupom dobrado para aumentar suas chances para estar concorrendo a esses 12 belíssimos prêmios, Carlos Marcelo. Mas dadas as informações, Carlos Marcelo, agora vamos trazer coisa boa, que é aquelas três ofertas que até o rádio quase para, que quando a gente anuncia aqui pela Rádio Santa Cruz AM. Mas sabe por que ele quase para? Porque o bicho é malandro, ele quer que o ouvinte compre um rádio novo na Maré. É verdade. E na Maré você vai encontrar os rádios sim, tanto que pega AM como o AM, viu? Porque muitas lojas por aí só estão pegando o FM, viu, Carlos Marcelo? Aqui você vai encontrar as duas sintonias aqui na nossa loja. Já para começar com tudo, já para começar com o pé direito, a gente sabemos que estamos em um período chuvoso, né, Carlos Marcelo? Mas está um clima meio abafado, dá aquele calorzão. E na loja Maré Móveis todo mundo é o século que comenta. Que na Maré está tendo um ventilador 3 em 1, que é sensacional o preço. Vou destacar, Carlos Marcelo, hoje o ventilador que é mesa, coluna e de parede. Como assim, Marcelinho? É um ventilador, isso mesmo. É verdade. É verdade. Como você quiser utilizar ele, você vai levar aqui na loja Maré Móveis e não paga cada produto um preço, não. Já é um preço só nos três produtos. Produto que custava R$ 398, só na Maré você encontra por apenas R$ 219,00. Ou parcelinhas mensais de R$ 21,90. E outra vantagem, Carlos Marcelo, por aí o ventilador do grande é de 40 centímetros. E o daqui ainda é mais potente, é de 50 centímetros para botar para atorar na concorrência, para você não precisar nem pesquisar e vir direto na gigante do varejo. E mais e mais, eu acrescento, com a economia de energia, são produtos novos, produtos que são fabricados com a intenção de tornar o consumidor mais agradável e também gastar menos com a energia elétrica, porque a gente sabe que a energia nesse período está alta. Então você compra um ventilador, aquele ventilador seu, velho, ele está bom, está funcionando, mas não, não se engana, ele está consumindo muita energia. Então vem aqui na Maré Móveis e compra aquele ventilador novo 3 em 1. Além de ventilar, vai refrescar você, vai matar a Moriçó, que é 4 em 1. O bicho agora tem outra função, essa foi boa. Gostei de 4 em 1. Fica para o próximo flash para eu destacar essa observação do Carlos Marcelo. Mas dando uma puladinha em outro cômodo da casa que toda dona de casa gosta, estou falando da cozinha. É isso mesmo, dona de casa. E quando a gente fala em cozinha, você já sabe que a primeira loja que vem na sua mente, claro, é a loja Maré Móveis, porque a gente já é disparado a loja número 1 desse segmento, Carlos Marcelo. E a gente foi negociar uma cozinha belíssima, viu? Estou falando da cozinha Móveis Saleto Valência, super completa. Quando eu falo completa, que já vem até com balcão, viu, Carlos Marcelo? E ainda vale destacar que essa cozinha, ela tem entrega e montagem totalmente grátis. É a única loja que há mais de 50 anos tem essa tradição, viu, Carlos Marcelo? É a loja Maré Móveis. E minha amiga dona de casa já sabe, rapaz, lá na Maré não tem taxa, como nos outros concorrentes tem, viu, Carlos Marcelo? Vale destacar isso. E esse modelo de cozinha, Carlos Marcelo, é novo. Você pode escolher a cor e ainda vem um vídeo reflecta, para dar aquele tchan. Só para a sua cozinha ficar muito mais bonita. Então faça um convite para você aproveitar essa linda oferta que eu vou destacar agora pela Rádio Santa Cruz AM, a cozinha Móveis Saleto Valência. Quatro peças e espelho reflecta por apenas R$ 999 ou parcelinhas mensais de R$ 99,90 para ninguém botar defeito. E quando você vir essa cozinha, vai dizer, mas rapaz, Marcelo, eu achava que era uma cozinha pequena. Mas é uma cozinha grande, de alta capacidade, para dar tudo o que você tem. Prato, cozinha, arrumar a feira, enfim, tudo o que você precisar, essa cozinha vai lhe surpreender com a qualidade que eu estou anunciando agora para você que está nos ouvindo nesse momento. Pois é, a Saleto é aquela empresa que, juntamente com a Maré, com a Rádio Santa Cruz AM, vai dar para você a cozinha, essa cozinha aí. Ó, vai lá nas redes sociais, vai lá no nosso Instagram, você acompanha a Maré, você acompanha a Saleto, e vai concorrer a essa cozinha legal. É verdade, bem observado, Carlos Marcelo. Inclusive, essa campanha está já dando o que falar, já vi lá os comentários, está bombando, mas ainda dá tempo de você participar dessa belíssima promoção. Quem é que não quer ganhar uma cozinha nova, né? E as regras são muito fáceis, basta seguir lá as orientações que estão no perfil da Rádio Santa Cruz AM no Instagram para você estar concorrendo a essa belíssima cozinha que Carlos Marcelo destacou, mais uma nova parceria que a gente fecha, viu? Para esse ano de 2022. E Carlos Marcelo, para fechar com chave de ouro, tem tudo a ver. De propósito, eu vim aqui para filmar os box, viu? E o representante já chegou para a gente negociar mais cedo. Outra carrada. Não é nem carrada, é programação, porque a carreta chega todo mês já dela. Ele já quer fazer as programações. E vou destacar um box, Carlos Marcelo, porque é verdade, é um box mais vendido aqui da loja, disparado. É o box Reconflex. Quem tem, quem está nos ouvindo nesse momento, sabe da qualidade que eu estou falando. É um box conjugado, já com tampa e malha. Tampa e malha quer dizer que vai dar muito mais qualidade, muito mais conforto na sua noite de sono. E claro, garantia total, tanto da Maré Móveis, quanto da marca Reconflex no seu produto. Porque se tiver algum problema, não se preocupe, que a assistência do produto a gente está. E olha só, Carlos Marcelo, todo mundo já fala. Rapaz, lá na Maré, já fiz a pesquisa e preço melhor de cama box, realmente é aqui conosco. E você vai encontrar, mais uma vez, parceria renovada. E a gente tem o prazer de anunciar o produto mais barato da categoria em cama box, conjugada com tampo e malha. Por apenas R$ 669,00 ou parcelinhas de R$ 66,90. Estou falando, minha amiga, da cama box mais vendida aqui da loja Maré Móveis. E claro, você pode realizar o sonho pelo preço negociado, mais uma vez, para você ter uma noite de sono muito mais confortável, para quando for acordar no outro dia estar renovada, reinergizar... Chega, Carlos Marcelo, faltou o nome aqui. Reinergizar de novo. Reinergizar de novo, para ter um dia muito mais produtivo, muito mais animado. E claro, aqui na Maré Móveis você pode realizar seu sonho de consumo. Beleza. Você sabe, um terço da sua vida você passa em cima de uma cama. Então, se você tem um ótimo sono, você vai ter um ótimo dia também. Então, muito obrigado, Marcelino, pela participação aqui no nosso Super Manhã em Sede da Cruz. Obrigado a você, Alex, pelo espaço cedido no seu programa, para a gente falar da oferta, da promoção, a gente tem gente que já está com o WhatsApp na mão, para falar no Maré Zap, para comprar e pagar sem sair de casa. É verdade, o Maré Zap já se consolidou, já todo mundo já sabe, mas se você não tem anotado, deixa aí salvo na sua agenda. O número é muito fácil, é o 849-9802-3232. Lá você resolve tudo. Confere essas ofertas que a gente acabou de anunciar, vê o encarto promocional do mês, ou até, como o Marcel já falou, paga até o seu carnê do conforto e segurança da sua casa. Carlos Marcel, muito obrigado pela participação. Flecha animada, é flecha assim animada, gostoso de fazer. Passa rápido, eu sei que o tempo já está estourando, mas mais uma vez faço um convite para você que está em casa aproveitar. As ofertas do mês de abril já estão com tudo na gigante do varejo, para você aproveitar mais um show de preço baixo. beleza, valeu, uma coisa que o Marcelino nunca me respondeu e nem vai me responder, certo? Vende muito que vende barato, vende barato que vende muito. Valeu Alex, obrigado.